Alô, tudo de que tal? Todo mundo cantando samba, defendendo o salmo rango. E daí surgiu esse encontro que se chamou o pagode. E o pagode está na boca da rapaziada, defensando a boca do balão com a minha querida amiga Lerci Brandão. Meu outro amigo, Alvigné. Fazer uma homenagem a todas as maianas nas salas das escolas de samba. Meus amigos, meus irmãos, muitos de que tal? Só pra contrariar, eu não fui pra nossa tela, só pra contrariar, eu não me cheguei na torrela, só pra contrariar, na cara da janela, só pra contrariar, eu não me cheguei na torrela, só pra contrariar, eu não fui prazerreste iron, só pra contrariar, eu não me cheguei na torrela, só pra contrariar, foi na cara da janela, só pra contrariar, eu não fui pra dor morrela. Vai assim! Boncartei o, sabendo que a vida era uma tênis, eu tinha barranho, e ela nunca tem blogs, nunca torderam, O que é que ela é? Eu sou o meu, mas eu não tenho a minha mãe Só pra contrairar Eu não deixo de ver a porta no fundo Só pra contrairar Fala na janela Só pra contrairar Não é bom, é bom, é bom Aí deixa eu ver que eu quero falar no vídeo Eu vou digitar, eu vou digitar Eu vou digitar, eu vou digitar Não quis acreditar Vai ter que aturar Em cada esquina É mais uma vida que tem que estudar Não quis acreditar Vai ter que aturar Em cada esquina É mais uma vida que tem que estudar Eu falei pra você Que fiquei segura Dança, rapaziada Os meninos chegam aos meus Meus ricos chegaram a sentar Não quis acreditar Vai ter que aturar Em cada esquina É mais uma vida que tem que estudar O homem vai acreditar Vai ter que aturar Em cada esquina É mais uma vida que tem que estudar Uma força que me apega Me apega e me apega E me sinto bem bem Lá da rua, aí lá fora E viver no pacote todo mundo do país Meu amor saiu comigo Tão contido por aí E o pacote que eu passe Foi a hora que eu cheguei É mais uma vida que tem que estudar 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 Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Música Música